Estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira. No programa de hoje a gente está recebendo a banda última que está mostrando para vocês. É esse som pesado e alto, né? Estou aqui com o Marco Pinheiro, vocalista, tudo bem? Tudo bem, cara. Como é que está? Cara, a banda surgiu em 2011, né? Já tem um tempinho, mas teve muitas formações até chegar nesses integrantes que estão hoje aqui, né? Isso, isso mesmo. Na verdade, só eu que tenho aqui de integrante antigo, né? Porque a banda começou, os fundadores dela mesmo, eles saíram, assim. Daí a gente, o pessoal foi entrando, a gente quis levar a ideia adiante. E isso provavelmente influenciou no som da banda, então, entrando um de cada vez. Porque a banda tem influência aí de thrash, de heavy metal, speed metal, né? Tem, cara. A gente tenta colocar tudo que a gente gosta nas nossas músicas, né? Não em uma ou em outra, mas em tudo em uma só, assim. Todas, tem um pouquinho de cada coisa que a gente gosta. Power, thrash. Inclusive, isso reflete no show de vocês, porque fora o som autoral, vocês também tocam covers, né? Dessas bandas que vocês curtem, né? Sim, sim. O que vocês tocam aí de covers? Ah, a gente toca muito Metallica, Megadeth, Pantera, Ozzy, Motorhead. E exige bastante ensaio, né, cara? Porque as músicas dos caras são muito bem elaboradas, né? Como é que vocês fazem na hora de tirar esses sons aí, cara? Vai na internet procurar alguma coisa de simples ou vai de ouvido mesmo? Não, não, não. A gente... Cada um tem um tempo, é. Tem seu estilo de fazer, assim, né? Cara, e as composições como é que funcionam, já que são em inglês? Pois é. Normalmente as composições, elas... Veio muita coisa do Gabriel mesmo, né? Quando entrou na banda já trouxe muita coisa, assim. E daí a gente... Algumas a gente remodela, né? E daí a gente faz letras, eu e ele juntos. Normalmente é isso. O Felipe também trouxe muita coisa junto. E vocês gravaram um single agora há pouco, né? Eu tô com um single da banda. E estão preparando já a EP? Como é que tá o processo de gravação? É, a gente tá fazendo a gravação agora do EP, né? A gente já tem duas músicas gravadas. E vamos gravar mais duas ainda. Legal, e vocês vão participar... Desculpa, vocês vão participar nesse próximo domingo, dia 23, do segundo Metal... São Léo Metal Fest, né? Que é um evento que já tá nessa segunda edição e já tá virando tradicional ali em São Leopoldo, né? Sim, sim. Qual é a importância de vocês estarem participando? Vocês chegaram a participar do primeiro ou não? Não, não. Do primeiro não. Olha, pra nós é muito bom, porque ter esse... O São Léo Metal Fest em São Leopoldo, né? Dá muita oportunidade pras bandas e tal. Pra nós, tocar ali também é muito bom, né? Eu sou uma banda que alguns integrantes são... É, tem muita banda boa ali. Todos os bandas que vão tocar são muito boas. São muito divertidos. A gente já conhece, né? É, ele tá sem microfone, então as pessoas vão ouvir em casa. Eu vou fazer a tradução aqui, que ele disse. São bandas que eles curtem muito, é a tradução. Já que ele tá sem microfone. Cara, eu vou reforçar então aqui o convite. É dia 23, né? O segundo São Léo Metal Fest. Vai começar às 4 horas da tarde. Se ligue nesse horário, é importante, né? Porque depois a galera chega 8 horas da noite, vai perder as bandas. 4 horas da tarde. Vai acontecer no Embaixada do Rock. Fica na rua Presidente Roosevelt 806. A rapaziada aqui vai estar se apresentando. A última tem mais. Eridanos, que já se apresentou aqui no radar. Terror 66, Sky Flames. Love Machine, que vai estar fazendo covers aí da Wasp. E, importante, os ingressos masculinos. São apenas 10 reais o ingresso, mas tem que levar um quilo de alimento não perecível. E as meninas não pagam nada, só levam um quilo de alimento não perecível. Maiores informações vocês encontram aí no Face do evento, que é São Léo Metal Fest. Rapaziada, quero agradecer a presença de vocês no radar de hoje. Boa sorte aí na gravação, na apresentação do Metal Fest. E quando tiver material novo, o clipe manda pra gente aí. Falou? Tchau. Beleza. É um prazer. Vamos curtir mais um som aí pra finalizar a participação de vocês hoje. Certo. Tchau. 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 Tchau.